Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV, bora voar até o vento deixar aqui, né, vento muito forte hoje, tô com muita dificuldade de manter o drone equilibrado, né, mas o que tá acontecendo aqui na obra nesse momento é a movimentação de pilares também, ó, tem muita movimentação na manhã desse, desse sábado, já acompanhamos várias operações acontecendo por aqui, vou dar uma volta aqui pelo outro lado, aqui pelo lado oposto ao guindaste, pra mostrar que eles estão preparados pro o orçamento de mais, com um dos pilares, quer dizer, o pilar de concreto da arquibancada, que tá por ali, né, o primeiro deles que chega por aqui então, estão aí preparando o orçamento, vamos ver se a gente consegue acompanhar a operação olha lá, já tem um pino preso na própria peça, acredito que vai ser só esse, e pela posição que o pino se encontra na própria peça ela vai subir com aquela parte ali, pra cima, essa parte vai ficar pra cima e a outra vai ficar pra baixo aí é gravidade, né, não tem, como o pino não é no centro, ela vai subir verticalmente por ali, ó estão preparando ainda o orçamento da peça por ali não sei se vão instalá-la hoje ainda, realmente não sei se a instalação é feita hoje, tem algumas bases aqui, ó não sei se ela é instalada nesse momento na obra, ou se vai apenas ser levantada pra outro local, né mas pela posição em que o guindaste está posicionado pra subir a peça não faz sentido que ele suba a peça na vertical, somente pra movimentá-la de um lado pro outro provavelmente teremos a instalação dessas peças aí em breve, né chegou a espilar por aqui, não sei se eu acompanhei a chegada do caminhão bem um pouco mais cedo olha lá, chegou mais um, tem mais um caminhão chegando nesse momento, ó vou chegar por ali, ó, acompanhando mais uma vez em primeira mão a chegada das peças por aqui aqui mais um pilar desse chegando então, se a gente estava falando que a gente estava estranhando os pilares de concreto não estavam chegando com a mesma velocidade que os pilares de metal então a gente não pode falar mais isso agora, né chegaram mais alguns por aqui e agora o trabalho promete ser intenso de instalação desses pilares já falei que provavelmente, não sei não tenho as informações da obra a gente trabalha muito aqui na observação também mas pelo tamanho, pela posição que a máquina descarregou os pilares por ali ela deve ser instalada nessa linha de fundações entre esses pilares de concreto menores e os pilares um pouco maiores, os pilares de aço então aqui deve ser essa coluna intermediária aqui deve ser a linha de instalação dos pilares por aqui enquanto eles... vamos ver só como anda a operação ali, vamos ver se a gente consegue acompanhar a operação por aqui é, ainda estão preparando o ensamento ali, ó dá pra gente chegar um pouco mais próximo lá no zoom olha lá, já prenderam, parece que os cabos no pino por ali daqui a pouco, quando eles se afastarem a sirene tocar provavelmente essa é a hora em que vão subir a peça por ali e colocá-la no lugar deve ser esse momento que a ação deve acontecer daqui a pouquinho enquanto eles preparam a peça por ali, ó do lado de cá a gente percebe que também estão movimentando esse montão de terra por aqui, ó bem aqui nessa área mais uma vez, estão espalhando a terra que está sendo retirada, principalmente no entorno das fundações, há duas máquinas trabalhando aqui a escavadeira hidráulica reparando ali a rampa enquanto o trator de esteira vem fazendo esse trabalho por aqui organizando essa terra nesse local, ele vai ficar um pouco mais simples de retirar depois acredito que essa seja a seja a função dessas máquinas nesse local parece que o pessoal já saiu de próximo ali da parte do pino agora estão preparando alguma coisa ali na parte traseira na parte de baixo, né e se tudo seguir o que foi da outra vez em relação ao ao próprio aos outros pilares, esses menores que foram instalados essa base aqui, ó essa parte onde eles estão ali encostando nela ela vai se encaixar nos chumbadores assim como aqueles que estão ali ela vai entrar os chumbadores vão entrar por dentro do vão que fica ali na parte de baixo do pilar depois eles entram aqui de ter o com-graute ali e fazem o a concretagem daquele local estão tirando as madeiras por ali é um momento crítico, né ninguém quer ficar com a mão debaixo de uma peça desse tamanho vou tentar levantar com o pessoal qualquer um não sei vou tentar procurar aqui normalmente nas peças tem a informação de peso, né mas como o guindaste está operando ali não consigo também mostrar a peça mais de perto depois a gente vê qual que é a capacidade de peso dessa peça por aqui, ó o pessoal se afastou ali a carreta parece que vai manobrar por ali talvez ela saia pelo outro lado, né pra liberar espaço também não sei tá apertado ali não, na verdade só deu uma fazer uma manobrinha ali pra poder nesse momento fazer algum tipo de liberar espaço não tem outra carreta do lado de fora aguardando a entrada também com mais um pilar desse aqui, ó na verdade chegou mais uma agora é ritmo de festa ritmo de festa que alegre o coração, né como diria o Silvio Santos chegou mais uma carreta por aqui agora é ritmo acelerado na chegada de pilares de concreto pra montagem aí na estrutura vamos torcer pra que eles sejam montados hoje e que eu consiga mostrar pra vocês eu tenho limitação aqui da bateria é a limitação do meu equipamento daqui a pouco a gente deve acompanhar isso acontecendo então pessoal esse aqui foi mais um dos vídeos de hoje se vocês gostaram desse vídeo deixem um like compartilhem e inscrevam-se em nosso canal é muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano um grande abraço e até o próximo voo e aí e aí o que é a mí a mí a mí a mí o a mí Obrigado.